O que vem acontecendo em Glória do Goitá O abandono chegou agora para as crianças com autismo Eu gostaria imensamente de uma resposta Por parte da prefeita Adriana Paz para o que nós vamos mostrar agora Uma denúncia que eu fui verificar pessoalmente lá no distrito de Apoti Eu gostaria que vocês prestassem atenção Quem estiver assistindo pelo Youtube vai poder ver as imagens também E quem estiver ouvindo pelo rádio, pelo aplicativo Vai também ouvir a barbaridade que está ocorrendo com mães e crianças com autismo Que precisam fazer tratamento em cidades vizinhas Estive agora há pouco conversando com uma dessas mães E acompanhe o que ela falou para a gente Põe no ar Nós estamos no distrito de Apoti Que fica a 16 quilômetros de Glória do Goitá Município da região da Zona da Mata de Pernambuco Viemos averiguar uma denúncia que recebemos através do WhatsApp Onde aparece vários pacientes sendo transportados de forma desumana Dentro de uma ambulância sem nenhuma condição Como você pode ver nas imagens que nós estamos mostrando agora Esses pacientes são mães e crianças portadoras do autismo Que precisam sair de Apoti, na Zona Rural de Glória Para atendimentos em cidades vizinhas E são levados nestas condições Eu estou aqui ao lado de Dona Mirtes Ela tem uma criança que tem autismo E Dona Mirtes, como tem sido os dias de tratamento Tem que sair sendo transportada dessa maneira? Está sendo uma batalhidade, né? Porque assim, leva atrás na ambulância Leva sete pessoas E a gente vai sem nenhum conforto com essas crianças Tem umas mães de Glória Que para ir, tem que colocar gasolina no carro A gente aqui, a gente não coloca Eles levam E tem vez que eles levam a gente A gente tem que estar lá mais cedo A gente chega muito tarde E também leva a gente Tem vez que leva a gente com paciente Que vai para outro hospital Não é aquele carro direto que leva a gente Tem vez que leva a gente junto com pessoas doentes Do jeito que está esse surto agora E assim, a gente queria ter um carro fixo Para melhorar a situação das criancinhas da gente, né? Sobre também o caso do leite da minha menina Que ela tem intolerância à lactose Custa 247 E eles não querem fornecer esse leite Para a minha criança Então, veja só Além desse problema Do transporte totalmente desumano Parece mais que está carregando animais Dentro do carro Da Secretaria Municipal de Saúde No caso de Mirtes Ela solicitou à Secretaria O leite NeoAdvance É um leite especial Para a criança dela Que tem intolerância à lactose E uma lata Custa 247 reais, né? É, 247 reais E ela gasta em torno Dez latas de leite durante o mês Aí tem vez que a gente vai lá Atrás de remédio Nunca tem E não sou eu que estou sofrendo com isso Tem outras mãezinhas também Que estão sofrendo Tem vez que a gente está desocupado De oito horas da manhã Eles vão buscar a gente De sete Muitas vezes eu já cheguei aqui à noite Porque não tem carro Porque quem leva a gente é a ambulância E a gente queria um carro fixo Para poder levar a gente Como agora mesmo Esse surto de doença Que está de novo Tem vez que vão Vem buscar a gente Não tem a cama da ambulância Vai as mãezinhas Todinha sentada assim Como eu mandei aquele vídeo Com sete pessoas E a gente queria que mudasse isso Porque é o conforto Das nossas crianças Que a gente sabe Que essas nossas crianças Tem direito Muito bem, Dona Mites Então a gente quer chamar a atenção Da Secretaria de Saúde Do município de Glória de Goitá Nossa produção entrou em contato E fomos informados Pela Secretaria de Comunicação Que uma nota seria enviada Pela Secretaria de Saúde Mas até o momento A nota não chegou Até a nossa equipe O que temos é a negativa A Secretaria alega Que não há licitação Nem para a compra do leite Nem para a compra de fraldas descartáveis Além disso O grande problema É a forma como essas crianças São transportadas Com a palavra A Prefeitura de Glória de Goitá Com imagem de Sandro Álvares Reportagem Cristiano Então eu gostaria de saber Por que é que Se dá para você colocar Adiantar aí As imagens onde o pessoal Aparece dentro da ambulância Eu gostaria de saber Que se fosse Um parente do Secretário de Saúde Ou da Prefeita Se eles deixariam É que essas pessoas Fossem transportadas Nessas condições Nessas imagens Inclusive para quem está Assistindo pelo Youtube Tem pessoas operadas aí Pessoas operadas Que estão sendo transportadas De forma desumana E crianças Com autismo Que saem de Glória Para Vitória Para fazer o tratamento São levadas assim Vergonha Como a cidade Que só em 2021 Até o mês de novembro Já tem um gasto Mais de 20 milhões Com saúde Permite que A saúde chegue Numa degradação dessa Eu soube que O aparelho de Raul X De município Também não está funcionando O ambulatório Da unidade de místia Também não está funcionando Está uma desgraça Nós vamos pegar Esse vídeo novamente Mandar para Para a Prefeitura de Glória Que eu quero saber Qual a justificativa Para essa vergonha Que as pessoas ali Estão passando Porque não tem outra palavra Não ser vergonha Agora Duas da tarde Oito minutos